Palavra do dia, posta nas suas redes e diz Deus iluminou a minha vida, eu já tomei posse É essa luz que me faz lutar, é essa luz que me faz vencer É essa luz que me faz enxergar os melhores caminhos e evitar o que é mal, sabe, encontrar o que é bom Deus ilumina cada vez mais a mim e a quem recebe essa palavra Por uma vida iluminada, por uma alma leve, pelo céu que me espera Brilha, Senhor, brilha em mim Marca quem você ama aqui e diz, o Senhor brilha em você Amém Marca quem você ama aqui e diz, o Senhor brilha em mim